O que uma reta no plano e um plano no espaço tridimensional tem em comum? Ambos tem uma dimensão a menos do que o espaço onde estão inseridos. Aqui a reta no plano tem uma única direção ortogonal, a direção da reta em vermelho. Assim como um plano no espaço tridimensional tem uma única direção ortogonal, que é essa direção da reta em vermelho, nessa segunda figura aqui. Então, sabendo qual é a direção ortogonal, a gente tem a direção da reta ou a direção do plano no espaço tridimensional. Mas para distinguir qual reta ortogonal é vermelho, nós estamos determinando, a gente precisa determinar um ponto dessa reta. No caso do plano, a mesma coisa. Plano no espaço, você sabe a direção ortogonal. Tem vários planos paralelos possíveis aqui, ortogonais a essa reta. E determinando um ponto pertencente ao plano, a gente determina o plano. Então vamos ver cada caso. Então, a gente vai indicar, trabalhar com a direção ortogonal, que é essa em vermelho. A gente vai trabalhar utilizando o vetor N, que tem a direção dessa reta em vermelho. Vai ser o vetor normal dessa reta aqui, que a gente quer determinar. Aqui no fundo, a gente quer escrever as equações dessa reta aqui. Essa reta ortogonal, a reta vermelha, e que passa pelo ponto A. Então, estão aqui as informações. Vetor normal é um ponto pertencente à reta. Isso significa que para qualquer outro ponto da reta, o que vale? Vale que o vetor AP é ortogonal a N. Isso a gente traduz, utilizando o produto escalar. AP é ortogonal a N, quer dizer que AP escalar N é zero. Então, a gente vai ter essa conta aqui. As coordenadas de AP são as coordenadas de P, XY, menos as coordenadas de A, que são XA e YA. Então, a gente tem a diferença nas duas ordenadas vezes AB. Isso aí tem que dar zero. Então, vai ser o produto das primeiras coordenadas. AX menos XA, mais BY menos YB, que é o produto das segundas coordenadas. A soma deles é zero. Então, a gente tira o parênteses aqui, elabora, faz a multiplicação dos termos. Então, a gente tem AX menos AXA, mais BY menos BYA, igual a zero. Então, a gente pode passar essa soma que envolve as coordenadas de A e as coordenadas do vetor normal para o lado direito. A gente pode somar esse valor dos dois lados. E aí, a gente obtém a equação cartesiana da reta no plano. AX mais Y é igual a D. D é uma constante determinada pelos dados iniciais. Coordenadas do vetor normal e coordenadas do ponto pertencente à reta. Então, está aqui como a constante depende dos dados iniciais, das coordenadas dos dados iniciais. que, no fundo, não passa de aplicar ao lado esquerdo da equação cartesiana da reta as coordenadas de A. Então, ao lado esquerdo, a gente aplica as coordenadas de A. Então, em vez de X e Y, a gente tem XA e YA. A mesma coisa vale para o plano. Você tem o vetor normal. Ele está indicando essa direção ortogonal. Tem um ponto do plano, ponto A. E para qualquer outro ponto desse plano, A gente determina se o ponto pertence ao plano ou não Pelo fato de ser ortogonal a N. Ortogonal a N quer dizer produto escalar com N, que é o vetor normal, igual a zero. Então, está aqui o vetor AP. Para o P pertencer ao plano, ele tem que ser ortogonal a N. Isso vai nos dar esse produto escalar. De novo, a gente tem as diferenças das coordenadas de P e A. Vão ser as coordenadas do vetor AP. Escalar ABC, que são as coordenadas de N. Isso aí tem que dar zero. Então, a gente faz o produto escalar. É a soma dos produtos das primeiras coordenadas com o produto das segundas com o produto das terceiras. Nesse caso aqui, isso tem que dar zero. Então, a gente faz os... Tem essa expressão. Por dar reta no plano, Nós temos aqui que envolve a terceira coordenada Z. Então, a gente separa aqui os termos onde aparecem as coordenadas do ponto A. Temos essa expressão AXA mais BYA mais CZA. Essa constante não passa da aplicação das coordenadas do ponto A ao lado esquerdo da equação cartesiana do plano. Então, agora vamos ver um exemplo. A gente tem essa reta aqui, 2X mais Y igual a 3. A gente pode fazer o caminho inverso, né? A gente tinha o vetor normal e o ponto. E... Encontrava a equação. Agora a gente tem a equação que é encontrar informações a respeito da reta. Como... Essa aqui. Qual é o vetor normal? Além disso, a gente quer saber qual é o vetor diretor. Então, o vetor normal é 2, 1. Porque ele vai... As coordenadas do vetor normal são os coeficientes... Das coordenadas do ponto P. X e Y. O vetor diretor é menos 1, 2. Porque o vetor... A gente pode pegar qualquer vetor ortogonal a N. Então, para isso, a gente pode fazer aquele processo canônico de trocar. Pegar o vetor N. Trocar as coordenadas de N de posição. Então, ele viraria o vetor 1, 2. E aí a gente troca o sinal de uma delas. Então, troca o da primeira. Menos 1, 2. Aí eu obtenho o vetor diretor que é nitidamente ortogonal ao vetor normal. Porque se eu faço o produto escalar dos dois, eu vou ter menos 2, mais 2, que é 0. Agora, qual é o significado da constante? Que aqui é a constante 3. Então, na figura ao lado aqui, a gente vai... Entender qual é o significado da constante. Aqui as constantes são 1, 3 e 4. A gente vai ver que ela cresce no sentido do vetor normal. Se o vetor normal aponta nessa direção, então eu vou passar da reta de constante 1 para a de constante 3 para a de constante 4. Por exemplo, a de constante 2 estaria aqui entre essas duas, de constante 1 e 3. Por quê? Porque 2 está entre 1 e 3. Como é que a gente demonstra isso daí? A gente demonstra, observando aqui, se a gente pega um ponto em cada reta, A gente tem que o vetor AB liga as retas de constante 2 e 3, D2 e D3. AC liga as retas de constante D1 e D2. Mas vamos primeiro olhar só esses pontos AB. O ângulo que esse vetor faz com o vetor normal. Se ele, se as retas, se você está passando da primeira reta para a segunda no sentido do vetor normal, esse ângulo vai ser, esse ângulo de AB com vetor normal vai ser menor que 90. Então, o produto escalar de AB e o vetor normal é positivo. Se ele é positivo, o que acontece? Bom, a gente faz a conta com as coordenadas e descobre que AXB mais BYB é maior que AXA mais BYA. Só que aqui, se o A está nessa reta, AXA mais BYA é D2. Se o B está nessa reta de constante D3, AXB mais BYB é D3. Então, D3 maior que D2. Da mesma forma, D1 vai ser menor que D2. Então, a gente tem esse crescimento da constante no sentido do vetor normal. Claro que para isso a gente está pegando retas paralelas, senão não faria sentido. O significado da constante é fixado o lado esquerdo, variando a constante, o que a gente obtém? Portanto, o que a gente faz faz sentido quando a gente tem o mesmo lado esquerdo. Então, quer dizer, a gente além de ter retas paralelas, tem que ter o mesmo lado esquerdo. O lado esquerdo tem que ser do mesmo tipo. AX mais BY. O mesmo vale para o caso de planos paralelos. A constante cresce no sentido do vetor normal. Então, vamos observar aqui. Aqui, se a gente tem planos paralelos, vetores normais são paralelos. O vetor normal de π1 é o vetor de coordenadas 1, 1 e 1. De π2, 2, 2 e 2. Então, esses são múltiplos. Você está multiplicando as coordenadas de n1 por 2, e aí você obtém n2. Do P3, o vetor normal é menos 1, menos 1, menos 1. Então, é o n1 multiplicado por menos 1. Então, os vetores normais são paralelos, os planos são paralelos. Mas a gente tem que uniformizar o lado esquerdo para entender o sentido da constante. Então, a gente vê que o π1 tem constante 3, o π2 constante 0, o π3 constante menos 3. Aqui, a gente vê que o significado crescer no sentido do vetor normal Então, aqui está mais ressaltado ainda a necessidade de uniformizar o lado esquerdo porque aqui você não tem um só vetor normal, você tem 3. Então, a gente precisaria ter um só aqui para as 3 equações, um só associado as 3 para poder chegar a análise da constante para chegar a algum significado. No caso, acima não tem significado algum, quase. essa comparação, a gente vê que π1 e π3 são planos paralelos distintos, eles não têm interseção eles têm a mesma constante. Aqui a constante, aqui não está indicando a diferença entre eles. quando você uniformiza, essa diferença aparece. Então, por exemplo, nesse caso a ordem entre eles é que π2 está entre π1 e π3. A constante cresce no sentido do vetor normal.